Mãe, eu vou lhe dar o meu beijo. Olá! Dá um beijo à mana, filha? Dá? Olá! Olá! Mãe! É o que, filho? Bárbara! Bárbara! Olha a mãe! Olha a mamãe! Bárbara! Christopher! Filho! Mamãe te ama, filho! É o papai! Mamãe te ama? Bárbara! Olha a mamãe! Bárbara! Christopher! Diz a mana, filho! Diz a mana para a mamãe! Bébé! Bárbara! Oh, Bárbara! פťa! Hm-hm! Mamãe te ama, filho! Bú! Bíbu-bíbu-bígu-batú! Tio, tio, tio... Tio! Tio! Yei! Bate Não bate filho Bárbara Oi filho Bebeia Mamãe tia é uma bebê Mamãe tia é uma bárbara Oh Bárbara Olha aqui filha Oh Bárbara She doesn't want to look at mommy Christopher Bárbara Bárbara You want a book? Bárbara Bárbara Olha aqui Olha aqui Olha aqui